Esse lugar está abençoado, esse Senhor nosso Deus Ele abençoa esse lugar que abençoa a tua vida hoje Receba aí a tua vitória, receba a tua bênção aí Receba nessa hora em nome de Jesus Este lugar está abençoado, está cheio de glória Deus está aqui presente, receba e manda a tua vitória Este lugar está abençoado, está cheio de glória Deus está aqui presente, receba e manda a tua vitória Quem chegou aqui e fez, com a cura sem controle Mas o que estava quebrado, Jesus Cristo restaurou Meu irmão não perca tempo, comece a glorificar Deus te envolva no céu e deixa Jesus te usar Este lugar está abençoado, está cheio de glória Deus está aqui presente, receba e manda a tua vitória Este lugar está abençoado, está cheio de glória Deus está aqui presente, receba e manda a tua vitória Aqui o aleixado anda, quem está triste se alegrar O carinho de Deus levou a tua glória e o irmão Falo com sinceridade, você pode acreditar Este lugar tem grande mão, Deus irá ressuscitar Este lugar está abençoado, está cheio de glória Deus está aqui presente, receba e manda a tua vitória Este lugar está abençoado, está cheio de glória Deus está aqui presente, receba e manda a tua vitória Este lugar está abençoado, está cheio de glória O Deus que já foi decantado, está cheio de glória Eita glória, vitória, vitória nossa Cheio de glória, Deus está aqui presente, receba e manda a tua vitória Este lugar está abençoado, está cheio de glória Deus está aqui presente, receba e manda a tua vitória Tira a sandália dos pés, pois é santa este lugar Este tempo vai tremer, e o altar vai fumegar Porque aqui ele chegou, a tua presença cheia de nada Ele é o Deus de fogo, e fogo aqui vai derramar Eita glória, receba e manda a tua vitória Cheio de glória, Deus está aqui presente, receba e manda a tua vitória Este lugar está abençoado, está cheio de glória Deus está aqui presente, receba e manda a tua vitória Este lugar está abençoado, está cheio de glória Deus está aqui presente, receba e manda a tua vitória Este lugar está abençoado, está cheio de glória Deus está aqui presente, receba e manda a tua vitória Receba e manda a tua vitória Receba e manda a tua vitória Em nome de Jesus Amém